Veja a seguir, o brasileiro sofre com a falta de troco. A revelação brasileira das quadras já é semifinalista em Roland Garros. Quando a gente é criança, a gente aprende a dizer sempre a verdade. Aprende o que é certo e o que é errado. Aprende que no mundo existem regras para que as pessoas possam conviver em harmonia. Aí a gente cresce. E esse exemplo a gente tenta passar para os nossos filhos. Mas no mundo real as regras nem sempre são as mesmas. E a gente descobre que respeito e confiança às vezes não significam nada para algumas pessoas. E isso é ainda pior quando essas pessoas têm poder de decidir sobre as nossas vidas, sobre o nosso futuro. Santa Catarina sempre foi admirada pelo trabalho da sua gente. Uma imagem de força e seriedade construída durante anos. E isso não pode se perder assim. Pelo desrespeito, pela mentira, pelo abuso de confiança. Santa Catarina não merece isso. E os catarinenses esperam que os responsáveis sejam punidos. Clássica Masters. Conheça e ame o mundo da música clássica com Clássica Masters. Uma coleção com os maiores compositores e intérpretes de todos os tempos. Mozart, Beethoven, Tchaikovsky e muitos outros. A cada semana nas bancas, um fascículo acompanhado de CDs com a mais alta qualidade e por um preço incrível. Oferta especial de lançamento. Fascículo número 1 e 3 CDs por apenas R$ 9,90. Já nas bancas. Nasce uma estrela em Coqueiros. É o Residencial Aldebaran. Com apartamentos de três dormitórios, sendo um suíte, mais dependência de empregada, sacada com churrasqueira, duas vagas na garagem, piscina adulto infantil, salão de festas, playground e numa localização privilegiada com vista panorâmica. Residencial Aldebaran. Uma realização construtora de champs. Residencial Aldebaran.